Representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura apresentaram hoje a pauta de reivindicações do 21º Grito da Terra. Este ano o tema do encontro é o desenvolvimento rural sustentável. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura apresentou cerca de 200 reivindicações para melhorar a vida de quem vive no campo. Entre os pedidos estão o avanço na reforma agrária, o fortalecimento da agricultura familiar e a proteção dos assalariados rurais. A entidade pede ainda a liberação de 30 bilhões de reais para o custeio e o investimento no setor, além da manutenção dos juros para a agricultura familiar na próxima edição do Plano Safra. Na questão previdenciária, a entidade quer acelerar a desburocratização do processo de aposentadoria rural. Os agricultores familiares, homens e mulheres, se aposentam homens aos 60 anos e as mulheres aos 55 com salário mínimo. Só que para eles provarem esta aposentadoria, eles têm que apresentar ao INSS um batalhão de documentos dos últimos 15 anos. Em resposta às reivindicações, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, diz que a pauta será estudada pelo governo e que levará em conta as possibilidades orçamentárias. A presidenta reafirmou o compromisso do governo com a implantação do Plano Nacional de Reforma Agrária e reafirmou também o seu compromisso com a agricultura familiar, colocando três aspectos que são importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. A questão do cooperativismo, a importância de uma forma de agregar valor, maximizar os recursos. A questão da agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a vida e a saúde das pessoas. E também enfatizou a importância da agroindústria familiar. O governo também estuda o lançamento do Plano Nacional de Reforma Agrária, após a reformulação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Nós vamos fazer esse plano até o final do segundo semestre. Então, ele deve ter, na verdade, etapas, cronogramas. A gente pensa fazer, primeiro, conferências estaduais, depois a gente trabalha regionalmente até chegar na consolidação a nível nacional e de forma muito participativa. De 18 a 22 de maio, uma caravana de negociadores do 21º Grito da Terra Brasil virá a Brasília para dialogar com as autoridades em nome dos agricultores.